e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática a moeda em questão de hoje pessoal 10 centavos hoje vamos falar da moedinha de 10 centavos é na verdade que são várias moedas 10 centavos né mas apenas uma moeda em questão eu vou tá passando aí o valor de catálogo aí para vocês beleza pessoal é só lembrando que todas essas moedas aí apenas um aqui parece que não tem defeito mas todas essas moedas têm defeito né no caso dessa aqui deixa eu ver aqui em 1998 quanto custou a moeda dessa do ano de 1998 moeda de 10 centavos da segunda família é essa moeda de 10 centavos é uma moeda de aço revestido de bronze o peso dela é de 4,8 gramas ela tem 20 milímetros de diâmetro em 1998 foram foram cunhadas na média de 141 milhões 540 mil moeda é ela normal como tá essa essa moeda aqui pessoal e ela é normalzinho jeito tá esse aqui ó e essa aqui não tá bem normal não porque ela tá aí na verdade já tem uma pequena duplicação né a palavra brasil né aqui na palavra brasil ela tem uma duplicação duplicação mas o outro detalhe que eu vou tá falando pessoal é é no reverso né mas se a sua moeda de 1998 não tem nada nenhuma duplicação nem uma vez nem um reverso o valor de catálogo dela normal aqui no catálogo amigo é de 3 reais 3 reais 3 reais beleza pessoal e esse valor dela 3 reais mbc agora vamos falar da moeda em questão deixa eu pegar aqui que é essa aqui aqui ó e essa moeda aqui também ela é de mil novecentos e noventa e o e porém ela é normalzinho aqui no anverso né e no reverso e vai mudar totalmente e vai mudar totalmente a questão de valor em vez de ter de ser 3 reais é normal pessoal o valor dela vai ser de 30 reais e é exatamente isso 30 reais é o valor catalogado a duplicação dessa moeda de 10 centavos com reverso duplicado você pode olhar aí a palavra centavo né a duplicação na palavra centavo nas estrelas nas outras demais parte aqui até no 1998 aqui na bandeira também é duplicação beleza beleza pessoal eu gosto de puxar bem o zoom para poder a pessoa também ver observe bem a duplicação dessa moeda viu pessoal é isso aí pessoal é que faz a diferença em questão de valores não é eu tipo tá apresentando essa moeda de 10 centavos de 1998 pessoa vem aqui talvez fazer eu tenho eu tenho várias moedas de 1998 eu também tem tem bastante mas ela duplicada desse jeito aqui e eu tenho algumas né eu acho que se não tiver enganado acho que eu só tenho essa duplicação é porque não é fácil pessoal então para você ter manter o conhecimento nas moedas você precisa adquirir seu catálogo né seu catálogo de erros que é o catálogo que eu apresenta aqui os valores dessas moedas moedas né com erros é aqui pessoal eu vou mostrar para vocês a moeda em questão duplicação em todos os elementos somente no reverso 1998 o valor 30 reais como eu falei agora pouco beleza pessoal é e agora vamos voltar aqui novamente né como você já viu a duplicação espero que espero que vocês têm entendido viu pessoal aqui ó aqui é aquela normal sem duplicação né e aqui pessoal é a moeda com duplicação aqui tá as duas né com duplicação e sem duplicação e aí pessoal tá vendo aí então pessoal é é difícil encontrar bom não é tão fácil né eu sempre encontro porque a gente tá sempre carimpando né pessoal a gente sempre garimpa muito em moedas essas outras aqui também todas tem duplicação porém depois eu mostro o valor delas né que cada cada ano cada tipo de duplicação é um valor diferente né pessoal então é isso espero que vocês tenham entendido obrigado por ter assistido esse vídeo até o final que Deus abençoe a todos e até a próxima e aí aí e aí